moedas memes aumentam mais de 50% em 24 horas olá pessoal bem vindos antes de mais agradeço o vosso like subscreva o canal se ainda não é inscrito inscreva-se já e ative o sininho pois neste canal encontra muita coisa sobre criptomoedas trading investimentos e lembrando que os meus vídeos não é recomendação de investimento façam sempre as vossas análises então quais as moedas que têm aumentado nos últimos dias e eu tenho falado aqui no canal e pronto há muitas pessoas já têm rentabilizado com essas dicas então as moedas são a pep a vojack ea a idos portanto estas moedas pep vojack ea idos aumentar mais 50% nas últimas 24 horas várias baleias obtiveram lucros com os seus investimentos em moedas de memes o comerciano que obteve um lucro impressionante cerca de 1.14 milhões em apenas 4 dias vocês já estão imaginando o que é 1.14 milhões ou milhões de dólares pessoal isto é espetacular é por isso que eu gosto imenso das criptomoedas mas claro nós temos de sair da nossa zona de conforto colocar o valor que nós podemos perder porque realmente há baleias que entram inflacionam ali o valor da moeda e depois despejam tudo e muita gente compra no topo então siga o canal ok e siga este vídeo até o final para saber onde é que nós podemos realmente comprar estas moedas e e pai começar de início porque eu tenho dito aqui tenho colocado aqui dicas de lançamentos e às vezes as pessoas não se interessem por isso meus amigos deixem o like no vídeo pois vai ajudar imenso a chegar a outras pessoas e então recentemente eles venderam 100 bilhões de pep por 21 eth vou repetir ele comprou 0.25 ó duarte mas o que é 0.25 então aqui na coingecko gosto muito de usar para vocês verem qual é o valor real ele comprou 0.25 não é 25 mas 125 ele gastou 200 ouçam bem 228 dólares e vendeu e obteve 21 eth e viremos ok 38 mil 405 meus amigos esta é a realidade mas onde é que nós vamos buscar onde é que eu tenho falado bit get meus amigos bit get nós conseguimos estas moedas e eu falei do lançamento na exchange que é uma das que está no top no ranking 10 das melhores exchange do mundo e sinceramente é só benefícios ao se registrar lá o link está na descrição e vocês podem fazer o vosso registro aqui gratuitamente podem entrar aqui há coisas aqui que nós podemos interagir comprar vender etc sem precisarem de estar a fazer o vosso KYC que é mandar os documentos etc e brevemente esta semana vou falar aqui de mais um lançamento por isso agradeço que vocês deixem o like no vídeo pois eu vou trazer esse conteúdo e vocês vão saber como é que nós então podemos entrar e ganhar tokens gratuitos eu já ganhei aqui talvez mais de 200 dólares só por interagir por exemplo uma das coisas é enviar para cá por exemplo 100 dólares comprar uma determinada moeda que eu falo por exemplo no vídeo e a pessoa depois do lançamento etc nós ficamos lá no nosso saldo e podemos vender logo ok eu por exemplo eu ganhei a ShibaI ou a ShibaI como quiserem chamar e tinha lá 60 dólares deixei lá e fui buscar mais de 200 dólares na ShibaI mas claro a moeda continua aqui a subir vejam lá olha o Pepe a Pepe a Pepecoin também subiu brutalmente aqui a ShibaI vejam lá é uma coisa demais sempre sempre aqui a subir portanto meus amigos assistem sempre os vídeos deixem o like pois realmente vocês estão a contribuir para o canal se você é um inscrito se você está a chegar agora está aqui a assistir o meu vídeo deixe o like pois isso realmente ajuda o algoritmo a alavancar e a chegar a mais pessoas portanto esta semana vai haver então aqui também mais um lançamento em princípio hoje dia 2 ou amanhã dia 3 eu vou falar então sobre esse lançamento portanto estejam atentos grupo do telegram está na descrição onde eu deixo lá muito conteúdo aqui vocês podem encontrar o canal de Cripa Moedas onde eu tenho colocado aqui melhoradores próximos lançamento próximos lançamentos doações investimento que eu fiz ontem de 22 mil e 900 dólares aqui na Bitcoin Time Cash pessoal temos de diversificar e não colocar o nosso dinheiro num lugar só é o que eu digo você ai não percebo nada de trading não é preciso perceber trading meus amigos nós fazemos aqui o registro fazemos aqui um depósito podemos comprar aqui Cripa Moedas vejam lá muito fácil com cartão de débito com o Mbway com 0% de taxas podemos comprar outras pessoas também em segurança podemos fazer uma transferência bancária podemos sacar daqui em euros para o nosso banco eu já fiz isso já mostrei em outro vídeo pessoal temos aqui o copy trade ai não sei trade não tenho tempo vocês podem copiar aqui um trading em spot ou em futuros é muita coisa que esta exchange nos dá e não tem aquelas complicações que às vezes a Binance tem lá claro que nós podemos rentabilizar aqui e enviar para a Binance para o nosso cartão podemos fazer imensa coisa pessoal e não se esqueça que se você está neste mundo para ter segurança e ganhar dinheiro você tem de ter uma carteirinha destas que eu já tenho falado que é a Tange Mollet a Tange Mollet o que é que nos oferece mais de 200 mil moedas que nós podemos colocar nesta carteira e através deste cartão meus amigos portanto dois ou três cartões vocês podem escolher vocês conseguem fazer as vossas transações apenas com este cartão isto é ao encostar através do NFC nós temos os nossos transferências em segurança ninguém consegue entrar por exemplo na nossa carteira e fazer um saque sem termos o cartão ok não precisamos de baterias não precisamos de cabos ok apenas o cartão podem comprar dois por exemplo se vocês quiserem comprar apenas dois eu tenho aqui na descrição um código que é criptomaníaco este é enviado para todo o mundo e não pagam frete não pagam nada de para o envio ok basta colocar aqui o meu código criptomaníaco clique em apply e vão pagar 39 dólares e quanto aqui é 39 dólares em euro 35 euros e 61 meus amigos 35 euros para termos as nossas moedas que por vezes nós investimos do nosso dinheiro do nosso trabalho e temos às vezes numa Binance porque assim as exchanges não é carteira ok se nós não temos as chaves privadas nós não somos donos daquelas moedas em traspas porque se acontece alguma coisa na exchange por exemplo bolha em FTX muita gente perdeu milhões lá porque a exchange desapareceu ok portanto aqui sim nós temos as nossas moedas do nosso lado e é impossível alguém hackear ok impossível porquê porque é preciso sempre o cartão ok físico ao encostar através do NFC nós conseguimos então fazer uma transferência e fazer um pagamento no site através do criptomoedas sempre através deste cartão ok um deles eu guardo para bem guardadinho e outro uso no dia a dia se me roubarem o cartão também não conseguem aceder às as minhas criptomoedas meus amigos um grande abraço não se esqueçam de deixar o like e lembre que isto não é recomendação de investimento façam sempre as vossas análises e vejo no próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí